Boa noite, Alteza. Senhora Canseco, é um prazer vê-la. É uma honra tê-lo conosco. Não vejo sua sócia. Por acaso não veio esta noite? Eu vou dar uma olhada. Encontre-a e diga que eu desejo que me acompanhe esta noite. Ah, é claro, Alteza. Eu já volto. Tony, não viu a Mendonça? Na verdade, eu não a vi. Aconteceu alguma coisa? O Emir Karim quer que faça companhia a ele. Onde ela está? Ah, olha, ela já chegou. Boa noite. Boa noite, senhora. Que bom que chegou, Mendonça. Algum problema, Carola? Não, 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 não. Mas eu tenho um recado pra você do Emir. Qual é? Solicita esta noite a honra da sua companhia. Não vai aceitar, não é? Ao contrário, vou com todo prazer. Está falando sério? É claro que sim. E pra que não fique nenhuma dúvida, eu vou me encontrar com ele agora mesmo. Antônio. Sim, senhora. Me avise se o governador chegar, por favor. Pois não, senhora. Claro. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu não esperava essa reação dessa garota. Parece que quer jogar com dois ases na manga. O Emir e o governador. Desapareça. Andando. Que Alá a abençoe por ter vindo me fazer companhia. Está deslumbrante. Obrigada. Eu nem sempre posso, mas... Pra mim, esta noite é um prazer fazer isso. O que esta noite tem de especial? Eu queria falar com o senhor em particular. Quer ir comigo a outro lugar? Não. Vamos conversar aqui. É rápido o que eu quero dizer. Por isso, por favor, sente-se. Estou ouvindo. Obrigada. O senhor me mandou uma joia que, na verdade, eu não mereço. Eu aceitei a princípio e vou guardá-la pra usá-la na sua festa. Mas lá mesmo eu vou ter o prazer de devolvê-la. Por que razão quer devolvê-la? Uma mulher não aceita uma joia tão valiosa se não pode corresponder a quem lhe presenteia. Eu nunca pedi nada em troca por isso, bela dama. Eu não vou ficar com ela. É muito valiosa. Olha, há presentes que degradam uma mulher, Alteza. São como... Marcar o gado. Mas se usá-la em minha festa, de qualquer maneira, ficará marcada? Não. Eu não me importo em ficar rotulada aos olhos da sociedade. Na verdade, é por mim mesma. Porque eu não desejo me ver nessa situação. Eu vou devolver a joia na sua festa. Está decidido. Espero que mude de ideia. Não somente aceite esta joia, mas que receba outras muito mais valiosas que pretendo presenteá-la. É melhor eu não continuar desprezando o Emir. Não vou decepcioná-lo até chegar o dia da festa, onde pretendo humilhar a filha do governador e o Otávio Narváez. Não é menos de novo como antes. Não é menos... Obrigado.